Eu fiquei sentindo muita dor, realmente levou uma sola, na hora que ele foi chutar, o jogador chegou junto, não foi falta, mas... Olha, o Rassler pode ser agora, quase, quase na bola metida para o Klinsmann, Klinsmann achando bem Rassler aqui pela direita, quem sabe agora, hein? Olha o Rassler, Klinsmann se virar é perigo, gol da Alemanha! Olha, Klinsmann, Klinsmann 18, aos 11 minutos do primeiro tempo a Alemanha sai na frente. Corte de Wolfswald, insistindo a Coreia com Shin Hongi, olha aí a batida por cima do gol, olha aí a Alemanha, bola no trave, Riddle bateu, gol! Gol da Alemanha, Riddle número 9, 19 minutos do primeiro tempo, a Alemanha aumenta em Dallas, festa da torcida alemã. 2 para a Alemanha, 0 para a Coreia do Sul, olha aí a Coreia chegando com Kim Jong-sung. Coreia que perde por 2 a 0, que boa bola, pode ser agora, quase, quase, a bola metida, que boa bola, pode ser agora, quase, mas que é isso, hein? E Jo Sung, Rassler levantou, quem sabe agora, passou por todo mundo, olha o Klinsmann, pode ser! Gol da Alemanha! De novo ele, de novo o Klinsmann! Olha a bola na área coreana, quase, quase o gol contra, hein? Wolfswald. Olha o Klinsmann tem condição, tentou por cobertura. Parque Jumbá enfiando boa bola, quem sabe agora o gol coreano, vai pintar, hein? Vai pintar! Gol da Coreia! Hwang Sung-hung, número 18. 7 minutos do segundo tempo. Que festa bonita, hein? Diminui a Coreia do Sul em Dallas. Escanteio para a Coreia do Sul. Olha a bola chegando no 11, Sung, bateu! Olha a bola na área, Kohlera afastando o perigo, a sobra de bola é coreana. Quem sabe agora, golaço! Gol da Coreia! Número 20, Myung-bo! 18 minutos do segundo tempo, um golaço! Olha que bolão, vai pintar um empate, Ilkne! Insiste a Coreia, pode ser agora, segundo pau, afastou o rassler, o baixinho rassler. Tchau, 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 tchau.